Olá pessoal, no vídeo de hoje eu irei explicar como é que tu podes desabilitar e também habilitar o Windows Update no Windows 10 de uma forma bastante simples, sem complicações, sem desabilitar serviços, sem desabilitar registros do Windows, de uma forma mais direta. Então por exemplificar, eu vou até aqui ao Windows Update no meu Windows 10, como podes ver eu estou aqui no Windows Update e como podes ver o Windows está atualizado, tem os Updates em dia, caso queiras cortar o Windows Update é bastante simples com uma ferramenta que já utilizo há muito tempo, que é o Windows Update Blocker. Eu vou aqui iniciar a ferramenta para veres como é que ela é. Como podes ver esta é a ferramenta, é bastante simples e minimalista e para desabilitar é só clicar em Desable Service e clicar em Aplicar. Como podes ver já apareceu aqui um iconzinho vermelho com uma cruz e agora vou até o Windows Update novamente para te mostrar como é que está e vou procurar atualizações e está cortado, não há Updates para ninguém. Isto é muito bom caso uses um computador portátil, não queres chatear-te com Updates durante o trabalho e quando chegas em casa então, se quiseres então fazer os Updates, é só clicar em Enable e aplicar e pronto, continua o Windows Update atualizado. E é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se gostaste do vídeo deixa aí o teu gosto, subscreve também o canal aí em baixo se quiseres e até ao próximo, tchau! Música Música Música